Como emitir comprovante de vacina? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai aprender a emitir o comprovante de vacinação do Covid-19. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, vamos aqui na Play Store ou na sua loja de aplicativos e vamos baixar esse programa aqui, ConnectSUS. Vou clicar em instalar. Vou clicar aqui em abrir. Vou clicar aqui em próximo ou pular, tá? Vou clicar aqui em pular e vou clicar aqui em entrar. Caso você não tenha cadastro, você vai clicar aqui em crie sua conta. Eu já tenho cadastro, vou clicar aqui em meu CPF. Vou selecionar aqui as imagens que está pedindo o programa. No meu caso aqui, só escada. Vou clicar em verificar. Prontinho galera, já estou aqui no aplicativo. E para você emitir o seu comprovante, você vai clicar em vacinas e vai aparecer a dose que você tomou. Primeira ou segunda dose. você vai clicar e você pode verificar todas as informações da vacina, como data de aplicação, laboratório fabricante, o lote da vacina, tá? Estabelecimento que foi aplicada, código do profissional que aplicou a vacina. Agora você vai clicar no botão Certificado de Vacinação. Nesse momento vai ser emitido o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19. Seleciona o ícone abaixo para emitir o QR Code de validação. Caso outra pessoa ler esse QR Code, a pessoa pode ler e comprovar que realmente você vacinou, tá? Caso você queira baixar em PDF, é só clicar nessa setinha para cima, que o programa vai emitir um documento de compartilhar para o PDF. Vai clicar duas vezes nessa seta para cima. Vai verificar o certificado. Depois vai clicar novamente para baixar o certificado. Feito isso, vai ter opção para você compartilhar, tá? Por mensagem ou por WhatsApp. Você vai escolher. Ou pode deixar salvo em PDF no seu celular mesmo, podendo mandar para alguém, caso você queira mais tarde. É isso, galera. Ficou com alguma dúvida? Coloca nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e tutoriais. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!